Está começando o UTC, o maior campeonato de trocadilhos que esse planeta já viu! Aqui pode tudo, só não pode rir! Não esqueça de se inscrever no canal Castro Brothers! Deixe agora o seu like e que comecem os jogos! Beleza? É fresco. Porra, ele também é sacanagem. Vamos lá! Beleza? É frescura de quem enxerga. Segue o certo. Na rua, porque eu não enxergo mesmo. Quero ver outra vez Seus olhinhos de noite serena. Fui escroto, não foi? Ah, oi! Grande, Jefim! 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 E aí? Deixa eu botar meu óculos para enxergar melhor. Vamos lá! Claro, tem que botar o óculos! Caramba, é bom o santo ali! Jefim, eu sempre tive um negócio que eu quero que você entenda uma parada. É mentira das pessoas, tá, cara? Por quê? Eu sou magro. Eu sei. Aí é que tá. Eu sempre sou. Você tem voz de mago. Existe isso? Existe! Mentira! É, pô. Essa voz é meio de babaca assim. Isso aí não come, pô. Aliás, não come ninguém, inclusive. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Vamos conversar devagar. É, vamos ver. Vamos conversar. Não, foi bom. Vamos conversar devagar. É, eu gostei da tua camisa, cara. Baneira. Porque eu gosto de amarelo, né? Tu sabe o que tá escrito nela? Não. Por que que tá escrito nela? Se tudo der certo, hoje vai dar match. Ah, sim. Como é que é tudo no Tinder, cara? Cara, eu não uso, né, cara? Não usa? Não dá pra usar o Tinder? Não, pô. Não tem Tinder pra cego, né? Ah, não tem o cego Tinder? Não. Defi Tinder. Brinder, né? Defi... Brinder esse maneiro pra caraca! Gente, ideias. Ideias aqui. É, é, empreendedorismo. Porra, é, mano. Focar num público, né, cara? É, cara, porque... Você usa coisa do áudio aí. Isso, isso. Pode ser do áudio. Pode ser também... Pode, pode... Dotar várias pessoas. Eu não sou cego, como surdos. É. Entendeu? Pode ser um bagulho meio... Acho que ia ser bacana. É, é. O cego falar... O negócio visionário! Calma. O pessoal vem de fora, assim, joga umas aqui, né, cara? A gente tá aqui concentrado, lá mesmo joga assim. Aí é complicado demais pra mim, que eu já sou muito risonho. Tu é risonho mesmo. Eu sou, cara. Tu paga essa papai de Belém, assim, né, cara? Quando... Aquela risada meio espazida. Vocês não sabem como é que é olho em inglês? Não, como é? Ai! 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 Ai, cara! Queria ler o Umba. Mas tudo bem. Tudo bem. Ah! Outros timbres. Outros timbres. Outros risos. Eu estava aqui o tempo todo. Só você não viu. Eu falo inglês. Eu falo inglês. Ah, cara. Bate aí, bro. Bate aí, bro. Bate aí, bro. O que que ela falou? O que que ela falou? Pressione o início para desblanquear. Botão. Entendeu? O que que ela falou? Pressione o início para desblanquear. Botão. Foi você... Eu sei que você foi a primeira pessoa a descobrir o que que as pessoas... O que que o narrador fala depois do... Do comercial de cigarro. É. Ao persistir os citomas, o médico deverá ser consultado. É. E tem o outro também. Qual? Não, esse medicamento é condicado por causa de suspensos e dengue. Como é que é o negócio? Esse medicamento é condicado por causa de suspensos e dengue. Suspensos e dengue? Esse medicamento é condicado por causa de suspensos e dengue. Mais rápido. Esse medicamento é condicado por causa de suspensos e dengue. Esse medicamento é condicado por causa de suspensos e dengue. Para, gente. Porra. Porra. Ao persistir os citomas, o médico deverá ser consultado. Isso. Ao persistir... Não. Ao quem? Não. Ao... Esse é difícil. O cara falava isso mesmo? Falava, cara. Ao persistirem os citomas, o médico deverá ser consultado. Eu já ri, né? Calma aí. Deixa eu finalizar. Ao persistir os citomas, o médico deverá ser consultado. Ao persistir os citomas... Não, persistir... Persintir... Persintir... Que... Que... Que isso? É o narrador analfabeto? É isso. Continua dando medo, eu procuro médico. É isso. Que é pra ver se você volta... Que é pra ver se você vê... Que é pra ver se você vê... Sim, grande família. Eu e o Matheus somos os irmãos brothers. Sim. Parente do Big Brother. Big Brother, que é o nosso irmão mais velho. Irmão mais velho. Isso. Exatamente. E ficamos... A família... A família dos... Sim. Do Mario Brothers. Exato. E da Broderagem. É o nosso grande Bira. É o Bira, pode crer. Virazaú. Virazaú. Eu acho que a sacanagem desse jogo começa... Quando não só tem card aqui, como do outro lado também. É... É o lance do... Dos cartõezinhos, né? Eu acho isso uma sacanagem, Bruno. Que eu fico aqui assim, ó... Eu tenho que inventar uma piada. Tá de cabeça pra baixo. Por exemplo... Deixa eu tentar inventar o... Tá de cabeça pra baixo. Sim. E eu fiz assim... Brincadeira. Ah! Então é por isso que eu não tava conseguindo... Eu fiz qualquer coisa e eu... Peraí que o Marco vai tirar por aí. Vai, parou. Nem pra botar um... Um... Um brailinho? Um braile, né? Brailinho. Braile de favela? Oi. Eu sou o brailinho. Eu sou o brailinho. Eu sou o brailinho. Você é o boneguinho. Pô, é bom um bonequinho pra fazer a campanha. Brail... Oi. Eu sou o brailinho. Você é o brailinho. É. Bota o dedinho em mim. Não. Ah! Não fica legal. Ah! 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 Fica legal isso. Cara, eu preciso... Que nem outra colotação. Eu preciso contar uma história pra você. Ah. Que foi o seguinte. Não sei se você vai lembrar disso. A gente... Tem uns 10 anos atrás a gente jogou futebol dos comediantes. Ah, legal. Jogamos junto. Cara, jogamos. Oi, Saúl. De verdade. Jogamos. Jefinho foi. Jogar com a gente. Mas o lance não é isso. Calma. Calma. Jefinho foi me marcar. Ah... Jefinho me marcou. Jefinho ficou atrás de mim. Marcou. A bola veio a caráter na minha direção. O que que eu fiz? Deu um corta-luz. Olha só. O Jefinho não viu o lance. Ai! 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 Não caiu. Não caiu no corta-luz. A bola ficou no pé do Jefinho. O Jefinho parado. O cara tentou dar um corta-luz no céu, mano. Caralho! 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 Muito sensação, mano. Caralho! Eu vou dar um puta-drilo aqui. Eu não pensei na hora. Você lembra disso? Eu lembro. Eu lembro. O pessoal ficou zoando. Caralho! Caralho! Olha só. Olha só essa caralho! Eu vim aqui pra brincar. Eu tô batendo de respeitar. Eu quero ver o pôr do sol. Lindo como ele soa. Ai, que era um pincelho. Caralho! E aí, Jefinho? Tudo bom? Grande, Matheus! E aí? Belezinha? Belezinha! Olha só como co-CEO do Castro Brothers eu ouvi sua reclamação de que não tem os cards em Braille. Não tem. Isso é uma coisa que o pessoal tem que dar uma... Pois é. Então eu, como co-CEO, tive uma ideia que eu posso ler pra você no seu lugar a pergunta quando for a vídeo dos dois. Eu leio pelos dois. Beleza. Hã? Uau. Já começamos bem hoje. Hã? Qual é o tipo de calça favorita do Mussum? Hã? O tipo de calça favorita do Mussum... Casio Jeans. Hã? É, é. Bacana. É... Bom, você vai ler, né? Milagres não vão acontecer. Hã? Que isso? Ah, eu vou ler pelo vidro, né, distanciamento. É isso. Qual cantor... Você é distanciar da carta, né? Eu da carta. É. Qual cantor odeia a pia cheia? Odeia a pia cheia? Caetano Veloso. Ah, esse eu não achei legal, não. Não, viu? Não, eu fico sincero. É, é, tem que... essa tem... tem que... o pessoal do roteiro aí. Tem que dar uma trabalhada. Distanciamento. Tá. Opa. Pô, isso não vai dar bom. Não quebra aí, quer minha begalha emprestada? Isso não vai emprestada, é melhor passar por baixo. Já riu. Eu já ri. Foi de volta que eu já ri. E continua rindo. E continua rindo. É, vamos ser felizes. Tentei. É isso. Maravilha. Não tinha olho o tal João, disse... Cristiano, que transigiria... E aí, Jefinho, tudo bem? Tudo bem. E você, como é que tá? Tô bem, tô bem. Tá ótimo. Tá ótimo, tá ótimo. Dá pra ver no teu rosto que você tá bem. Você tá vendo? Não, mas tô puxando assunto, né? Entendi, entendi. Eu posso perguntar uma coisa que eu sempre tive curiosidade? Ai, meu Deus, vai lá. Pela minha voz, como você acha que eu sou? Eu posso ser sincero? Pode ser sincero. Pela minha voz, você acha que eu sou como? Não muito normal. Ai! Tá. Mas é mais que vou ter casado com o Marcos mesmo. Aí eu já tô... Eu acho que eu me deixei levar. Não. Você é magra, eu acho. Assim, não é alta. É, deve ter a minha altura. Eu chutaria a cor de pele branca. Hum. Cabelo... Aqui, assim, mais ou menos. Não, peraí. Aí você tem que... É, não. O cabelo não... Não, o cabelo onde? O cabelo onde? O cabelo onde? No ombro. Um pouquinho abaixo do ombro, talvez. Seria o meu palpite. Pô, tá bom, né? A maior parte das coisas você acertou. O que que eu errei? É só a parte da altura. Né? Não sei aquela altura alta? Não. Não, você disse que era a sua altura. Não, eu sou menor que você. Vai. Vamos lá. Por que todo cego... Por que... Tá de cabeça baixa? Vai lá, vai lá. Vai na tua. Por que todo cego é conservador? Por que todo cego é conservador? Não sei... Por que é homem de bem? Gala. O padrão nega e qualidade. Olha, eu gostei muito. Gostou, gostou? Eu gostei. Gostou, gostou? Gostou, gostou? Eu gostei. Ó, vou ler um para você. Valeu. Um abraço para a Vanessa da Mata e aí. Vou pegar aqui, ó. Vamos lá. Qual pássaro usa absorvente? É... absorvente? É. É... caramba. Eu gosto de tentar adivinhar, né? Vai, então vamos lá. Três chances. Não, calma aí. Mas é difícil. Qual pássaro usa absorvente? É o... o... Avesmestruz. Avestruzização. Não sei. Não. Qual é? É o beja-flor. Ah, bonitinha é essa. Ah, pô, essa é bonitinha. E tem aquela que eu acho que o cego não gosta muito. Aquele pássaro que o cego não gosta muito, né? Qual? O bem-te-vi. Aí entra na questão do bullying, né? Do bullying, é. Do bullying. Negócio de águia eu não gosto muito, não. Não? Você gosta mais de... Tem raiva de águia. Águia enxerga pra caralho, né? Fico puro. Como é que foi essa divisão? Ah, o cego humano pode ficar cego e a águia tem que enxergar pra caramba. Eu acho que a galera tinha que rever isso, né? Rever? Rever? Complicado, né? A galera tinha que rever isso. A galera tinha, cara. A galera do céu. A galera toda. A galera. Pessoal do departamento dos cegos. Exatamente. Aí, pessoal do apagão aí. Vamos resolver isso aí, cara. É isso. Tem mais? Tem mais? Lê uma pra mim agora. Lê essa. Ó. Qual a maquiagem preferida da humorista paulista? Caraca. A maquiagem preferida da humorista paulista. Sim. Rí, meu. Ah, não. Essa aí eu... Essa deixa triste. Essa... Essa deprime. Essa dá uma tristeza no coração. Não sei nem porque o menino gritou nessa aí. Porque essa realmente... É. O ai dele tá ficando seletivo. Vai, tá certo? Jefinho. Opa. Você sabe qual é o pianista e cantor de blues que aprecia muito a obra do Roberto Bolandes? Pianista, cantor de blues, que aprecia muito a obra do Roberto Bolandes? É o Rei Chaves. Ah. Você sabe qual é a diferença entre o Charme e o Funk? Um é da bonita e outro elegante. Exatamente. Caraca, deixando o quê? Tá achando o quê? Acompanhava Furacom 2000. É? Acompanhava mesmo? Eu também, mãe. É. Eu também. Tentei ser MC e tudo. Eu acho que falta MC cego, inclusive. Faz um funk aí. Acho que falta um MC. Faz... Se você pudesse fazer um funk, improvisa aqui pra galera um funk. Então vamos lá. MC cego. Vai. Mister Catarata. Aê. Vamos lá. Vamos lá. Ele é violento. Arranca tuas pregas. Posso até ser cego. Mas o meu pau enxerga. Aê. 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 Eu acho. Eu acho que... Tem, tem. Tem futuro. Tem futuro. Não tem? Não tem? Vou dançar, vou dançar. Tem que gravar, hein? Aê. 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 Eu vim pra cá quando eu tava vindo pra cá. É. Você é da galera que não... Eu tava sentado, aí levantei pra vir sentar aqui. Você é da galera que não senta no calcanhar também. Vocês tão montando um grupo no WhatsApp. A gente evita, né? Não sentamos no calcanhar. É. É um grupo seleto. Seleto. Você, Isaú, mas quem? Eu sento sim no calcanhar, cara. De quem, eu vou, Isaú? É, no calcanhar de quem, né? Deixa eu ler aqui. Lê aí. Qual é o escrivão português que sempre pedia ajuda pra conferir seus escritos, pra ver se eles estavam corretos, enfim? É, o essa? Essa de que, eu acho? É essa de... Ó, escrivão, escrivão. Escrivão. Qual é o escrivão português? Português. É porque eu vi o escri... no início. Aí português eu já pensei em outras coisas. Mas é escrivão. Pensa com o quê? Pensa com o escravo. Mas vamos lá. Escrivão. Vamos ver. Eu já fiquei meio traumatizado. Mas vamos... Qual é o escrivão português que sempre pedia ajuda pra conferir seus escritos, pra ver se tá vaciado? Qual é? Pedro Vardicaminha. Ah, Vard. Ah, Vard. Cara, essa é muito longe, essa, né? Qual é o... qual é o nome do show solo do Big Jão? Não sei. Show de bola. Ah, legal, isso aí é bacana. Gostei. É um bom nome. Sabe qual é o nome do meu solo? Ponto de vista. É, ponto de vista. E é verdade. O que é que tu pediu? Eu pedi um franguinha parmegiana... Não, frango não era. Carne parmegiana e um frango assado. Pra complementar. Tu pediu um frango parmegiana... Uma quentinha com arroz, feijão, farofa... Carne parmegiana, permegiana, pra permear ali a comida, e um frango assado. Isso. Tá com quantos quentinhos foi? E um pireio de batata. Como assim? Você tá com quantos quentinhos? Como assim? Não, mas... Não, a última vez, a última vez eu tava com 135. Nossa. Tava com o Skaziano. Sete anos atrás, mais nada. Acho que não aumentou muito a cunha. Então você debutou com 135 quilos. Debutei. 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 Sabe o que é isso? Olho gordo. Por isso que eu sou magro. Porque meu olho... Mas não é só o olho não. Não é só o olho não, mas o quê? O braço, a perna... Ah, é errado. Lê uma, lê umazinha, mami. Faz essa gentileza aí. Pô. Ai. Qual jornalista... Acho que pra câmera mesmo. Sempre está protegido do sol? Ah, é o Chapelein. William Bonner. Ah, bom, mas o meu foi bom também. Eu fui por um caminho interessante também. É isso. Outra. Ah, obrigado. O que... O que o maratonista precisa fazer quando presencia um acidente numa rodovia? Ah, essa eu não sei. Ele corre? Não. Não. O que é que ele precisa fazer? Ah, peraí. Calma aí, calma. Deixa eu olhar direito. Pô, os caras enxergam e não usam bem a vista, mami. Esse eu fico por lá, mami. Calma aí, mami. Deixa eu contar pelo menos. Ele precisa só correr. Ah, boa, boa, boa. É isso aí. Boa, boa. Pois é, né? Com a terra. Mas chegou aí o lanche. Quando tava amanhecendo, eu não vi você nascer. Seguinte, você está feliz que esse governo, pela primeira vez, pensou em todos os cegos do Brasil? Mas por que você acha que esse governo, pela primeira vez, pensou em todos os cegos do Brasil? Raciocina comigo. Vamos lá. Taca fogo em toda a floresta. Certo. Queima tudo, aí fica faltando água. A falta de água produz a crise hídrica que, por sua vez, diminui a reserva de água dos reservatórios, que causa uma crise energética que faz o apagão e aí nivela todo mundo. Cara, eu não tinha raciocinado por aí, porque eu achava que esse governo, ele tava mais focado nos surdos, porque quando ele começou, você lembra que fez o discurso com a mulher fazendo liga? Verdade. Então, eu achei, vai governar só pra surdo. Não vai olhar pelo cego, mas agora que você abriu os meus olhos... É pro cego e pro surdo. E pro surdo. Por isso que muita gente diz que é um absurdo. Aí, Fred, essa é pra você! Aí! Anota aí! Aliás, tem uma que o Fred me soprou. Como é que... Como é que é o cego sexy que gosta de dançar em boate stripper? Como é que... Como é que se chama? Qual? É o... Cego Go Boy. Boa! 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 Com o bengalão! Boa! Teve outra que o Fred me mandou que é boa também. Qual é o tigre favorito do cego? Fábio! Essa é boa! Essa é... Pois é, Fred, eu te falei, né? Essa é... Essa tá diante dos olhos, essa é realmente... Ai, 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 ai! Paga de apertar o mamilo do menino aí! Ai, 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 ai! Eu vou ler uma. Vou ler, vou ler uma. Vou ler uma... Vamos ler, vamos ler. Aproveita que tu enxerga. Lê isso aí! Vamos lá! Beleza. Como se paga a compra de uma vaca? Como se paga a compra de uma vaca? É, vai comprar vaca, quer pagar, como é que paga? É... Eu ia falar à vista, mas convido. Fazer uma passagem. É... Vaca? Pô, essa parece fácil. É quase fácil. Com criptomoedas. Eu jamais chegaria nessa sofisticada. É verdade, é só com moedas. É porque é moedas. É porque é moedas, é isso. É porque quem escreveu é de Cabo Frio, entendeu? Verdade. Você já fez show lá no Face? Já, pô! Gostou muito? Adoro o Cabo Frio. Cabo Frio é bom, né? Eu fiz num clube lá, bacana. Já passei carnaval em Cabo Frio. Como é que é carnaval em Cabo Frio? Nunca passei... É... Pra mim é tipo qualquer lugar, só que é lá. Ai, 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 ahhh, 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 ahhh... Ahhh, 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 ahhh... É verdade, é verdade. Isso é muito bom, isso é muito bom. Isso é muito bom. Parece que tem alguém enfiando a faca ne... Deixe nos comentários quem você quer ver no próximo vídeo. Deixe seu like para mostrar o seu apoio. Inscreva-se. Clique no sininho para ativar as notificações. E tchau!